Oz Brown teme que o título de 2021 seja decidido em uma batida ou em uma decisão dos comissários. Eu não acho que nenhum dos dois vai recuar no resto do ano, mas espero que o campeonato seja ganho na pista, não nas barreiras ou na sala dos comissários. Claro que os dois pilotos poderiam ter evitado, no final das contas eu acho que é outra consequência de dois caras se enfrentando e não querendo ceder um centímetro. É uma pena que tenha acabado na brita, porque poderia ter sido uma grande corrida e fomos privados disso. O diretor de automobilismo da Fórmula 1 completou Estou interessado em ver o impacto que isso tem em sua batalha pelo título. Já vivemos isso em Silverstone, que foi um incidente importante e polêmico. Pessoalmente, não diria que mudou a dinâmica. Você tem dois galos na fazenda no momento e estamos vendo as consequências disso. Mas e você, acha que poderemos ter mais batidas entre Hamilton e Verstappen na temporada? Me conte aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo, tchau!